Fala Moçada Bruta, beleza galera? O vídeo de hoje está passando para vocês o desenvolvimento do Tucurinha, galera Como vocês viram no começo do vídeo aí Um bezerrinho matadinho aí de curral E virar esse boião que está hoje, galera Então hoje eu vou mostrar para vocês Qual foi o desenvolvimento dele Vocês vão me perguntar a idade, galera Eu não sei a idade desse bezerro Ele é bem velho mesmo Ele é da idade da compra daqueles bezerros Daquele outro lote que eu matei lá com 17, 18 arroba Lembra? No último confinamento No último semi-confinamento na época das águas Então ele é mais ou menos daquela época Daquele gado, galera Comprei ele, ele tinha mais ou menos uns 60 Vai ser uns 60, 90 quilos no máximo, galera Um bezerrinho bem pequenininho Lembra que eu trouxe ele na carretinha Quando eu comprei ele Paguei, não sei se foi 600 reais na época Então hoje eu vou estar mostrando para vocês Como ele está hoje, galera Desenvolveu muito Achei essa foto na minha galeria E resolvi fazer um vídeo para vocês Beleza? Então acompanha aí que eu vou virar a câmera agora Vou mostrar ele para vocês E aí, galera? O Tucurinha também que está aí, galera Bicho está bruto, hein, galera Olha, cabecinha branca Igual lá na foto Então esse aí é o famoso Tucurinha Esse bezerro, galera Eu comprei ele Ele tinha na faixa de uns 60 quilos Se tivesse Era uns 60 quilos E olha aí Vocês vão perguntar a idade Eu não sei a idade desse bezerro, galera A foto que eu tenho na galeria É um print que eu tirei Então a data dela está errada Mas ele é um bezerrinho bem velho mesmo Veio bem judiadinho Aí na época eu acho que eu paguei Não sei se foi 600 reais nele Uma coisa assim Bem baratinho mesmo Mas ele era bem matadinho mesmo, galera Trouxe ele até na carretinha Mas mostrando aí o vídeo hoje Que é possível Um bezerrinho matadinho Daquele de curral Virar esse lindo boi aí Olha aí Boi bonito Top, hein, galera O plano é que ele saia aqui Com 18 arroba Vou mostrar agora o vídeo Do dia que ele entrou Da pesagem dele O dia que ele entrou no confinamento Há 25 dias atrás 24 dias atrás Beleza? Acompanha aí Boi número 10 450 quilos Viu aí, galera? Entrou com 450 quilos 15 arroba no confinamento Então eu acredito que com Agora no final do confinamento Ele ainda consegue tirar ele aí Com 18 arroba Eu acho, galera Eu acredito que talvez Ele não pode ter um bom rendimento De carcaça Devido ao buchão dele É uma barrigona grande Mas é um boizinho aí Que é bom de coxo E no ganho de peso vivo aí Eu acho que vai surpreender É de 18 arroba pra mais 17 é 18 arroba Eu acredito Deixa nos comentários aí Quantas arrobas Vocês acham que ele vai dar Eu tô escutando isso aí De 17 a 18 arroba Ele é um boizinho pequenininho Mas ele tá Socadinho, carcadinho E é bom de coxo, galera Eu penso num boizinho Que come Olha o outro aqui, ó Outro boião aí Então essa boiada aqui, galera Tá quase chegando nos dias Dela sair do confinamento aí Lá pro dia 25 de agosto É a previsão de abate dela Não pode passar de dia 25 de agosto Uma boiada cruzada Não adianta tá segurando muito Pode ver, ó Boiada já tá cheia É bem acabada já Então é desnecessário ficar segurando Essa boiada aí 80 dias 100 dias Não necessita E também eu não tenho silagem pra isso O plano de início Era segurar eles 80 dias Mas no passado tempo aí Tivemos uns problemas na silagem Tivemos perca na silagem Então vão segurar aí Só os 60 dias Então dia 25 de agosto Já completam os 60 dias Vão tá mandando embora E já vão acompanhar aí Qual que foi o desempenho Dessa boiada Beleza? Quer acompanhar isso aí com nós Se inscreve no canal Acompanha tudinho aí Vão tá passando aí O resultado deles aí Qual que foi o ganho de peso Qual foi o gasto Hoje essa boiada tá com 8kg de ração Então tá com uma dieta bem pesada E o que que acontece? É... Tamo acreditando aí No rendimento de carcaça dela, galera É... Buscando um ótimo rendimento aí E é isso aí Muita gente critica Fala Ah, não vai fechar a conta É... Galera Se você vende boi ni balanção Como muitas pessoas aí no canal E eu vejo falar aqui Não vende pra figurifo Vende no balanção Uma dieta pesada dessa Não compensa, galera Porque você tem que trabalhar Uma dieta dessa É pra rendimento de carcaça Não... No balanção No balanção Então geralmente os caras Vão te comprar 50% Então aqui É... Você vai tá perdendo dinheiro A boiada vai render no figurifo E se você vender a 50% Você vai tomar prejuízo Então Então a dieta pesada dessa aí Você tem que vender direto pro figurifo E acreditar no rendimento de carcaça É isso que nós tá buscando Uma boiada bem acabada Um bom rendimento E vão acompanhar aí Qual que vai ser o rendimento dela Tô esperando aí Uns 53% A 54% Vamos ver se dá A última boiada minha Que eu matei no confinamento Foi uma dieta um pouco mais leve Deu 52% lá no figurifo Então vamos ver o que vai acontecer Com essa boiada aí Beleza? Quer acompanhar com nós aí Se inscreve no canal Ali tava bezerrado ali, galera Ó É... E hoje aqui Nesse vídeo Só queria mostrar o desenvolvimento, galera Mostrar que é possível Um bezerrinho matado Virar um boião desse tamanho aí Mas não tô aqui pra influenciar Você a comprar bezerro ruim É... Como vocês sabem Cada dia que passa A suplementação tá ficando mais cara Então... É... Tem que tá sabendo escolher animais Pode ver que eu compro animais De todo jeito ali Mas sempre busco Comprar uns bezerros É... Fraco Fraco assim que eu falo Matado de curral Uma bezerradinha mais desenvolvida É... Aqui nessa... Nesse... Nessa sequestro de bezerra aqui Como nós tá hoje aqui É... A maioria dessas bezerras aqui São pagos... Foi pago 1400 A 1600 Tem bezerra aqui de 2000 Também... Mas a maioria é de 1600 A 1400 Beleza? Então é dessa forma Que nós sempre trabalha aqui É... Comprando uma bezerradinha Mais barata Esse bezerro Tucurinha Ele não foi suplementado Igual esses bezerros No sequestro É... A vida dele toda Foi a pasto E no proteinado 01% Não teve Nenhum outro tipo De suplementação Na seca Nem nada Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixem um like Se inscrevam no canal Pra nós continuar passando conteúdo Igual esses aí pra vocês Beleza? Até o próximo vídeo